Você sabia que as histórias que serviram de inspiração para a criação do enredo de Moana são completamente horripilantes e tenebrosas? Repletas de muito sangue, contos sombrios e até mesmo fatos que beiram o extremo da bizarrice, os contos e principalmente fatos que trouxeram à vida a história de um dos maiores sucessos da Disney são simplesmente surreais e brutais. E a gente separou para você todos os detalhes medonhos e incrivelmente cruéis que envolvem tudo isso para te contar agora. Então olha só, pega a pipoca e prepara o estômago, que está começando mais um Team Vídeos. A gente precisa começar pelo princípio de tudo o que envolveu o real desenvolvimento desse filme Disney. Toda a história mística mostrada no filme Moana é inspirada na cultura Maori, uma das mais complexas e ricas do mundo, que pertence ao último povo a ser colonizado pelos europeus, por vários motivos diferentes, como você já já vai entender. Um dos aspectos mais comuns e conhecidos da cultura desse povo é o haka, o grito de guerra dos guerreiros Maori, que a gente pode ver até os dias atuais, principalmente nas competições onde a seleção da Nova Zelândia compete, com destaque para o rugby. Mas quando se fala em grito de guerra, não é algo simbólico, mas sim literal. Isso porque além de terem uma cultura e mitologia repleta de histórias incríveis, a história dos Maori é simplesmente marcada por morte, sangue e guerras, que praticamente não tem fim. Muito antes de ter contato com o homem branco, os Maori, assim como a grande maioria das tribos que habitavam algumas das 11 mil ilhas que existem na Oceania, já travavam entre si guerras sanguinárias extremamente brutais. Se especula que o principal motivo era devido à escassez de comida. Então as tribos guerreavam pelos recursos umas das outras, e coisas realmente terríveis eram feitas com os membros das tribos que eram derrotadas, que incluíam desde escravidão até mesmo canibalismo. Outro hábito grotesco adotado pelas tribos do Pacífico era o de decepar e guardar as cabeças dos guerreiros derrotados em batalhas em urnas consideradas sagradas. Eles retiravam os olhos e o cérebro da cabeça de seus inimigos derrotados e depois empilhavam elas e deixavam no sol para secar. Depois disso, eles as colocavam em suas urnas. De forma bizarra, os Maori usavam essas urnas como moeda de troca, principalmente com os colonizadores ingleses, que cediam mosquetes para os líderes tribais em troca dessas urnas macabras e que se tornavam itens exóticos para os europeus. Com os mosquetes em mãos, os Maori tinham um único objetivo. E você se engana se acha que era expulsar os próprios ingleses? Não. O seu desejo mais profundo era exterminar de uma vez por todas as tribos inimigas com quem guerreavam há séculos e que nutriam um ódio literalmente mortal. E foi de fato o que aconteceu, com tribos inteiras sendo dizimadas por outras tribos, que agora possuíam armas de fogo. Existem relatos de massacres ferozes de grupos tribais inteiros e outros que acabaram migrando para outras ilhas para evitar a dizimação completa. Com certeza, os guerreiros Maori são alguns dos mais formidáveis da história, mas ao mesmo tempo eram alguns dos mais brutais também. E algumas dessas características eram inspiradas naquele que é um dos mais cultuados personagens da tradição dos povos das ilhas do Pacífico, o que nos leva à verdadeira história de Maui. Com certeza, Maui acabou se tornando um dos personagens mais queridos da Disney, depois de todo o sucesso que Moana fez. E a verdade é que realmente esse semideus é uma das divindades mais famosas e queridas da cultura Maori e de outros povos da região do Pacífico, sendo aclamado e conhecido desde a Nova Zelândia até o Havaí. E a verdade é que cada ilha que tem sua própria cultura tem uma história diferente, tanto das origens como dos feitos de Maui. Mas todas elas têm algo em comum, a sua coragem, misturada com a sua travessura. Mas ao contrário do que muita gente acredita, as histórias desse semideus do Pacífico são muito mais tenebrosas e sombrias do que você pode imaginar. A sua origem varia entre ele ser filho de um deus com uma mulher humana ou até mesmo ser filho de dois humanos, mas depois ser elevado ao status de semideus pelos seus feitos sinistros. Como por exemplo, de maneira inexplicável ter capturado o maior peixe da história, que acabou se tornando a maior ilha do mundo, a Ilha do Norte. Sendo que a canoa de Maui acabou se tornando a Ilha do Sul, que é como o povo maori explica a criação das duas ilhas, que compõem hoje o país da Nova Zelândia, terra de origem dos maoris. Além disso, Maui era amigo das aves e aprendeu a se transformar em aves como elas, além de possuir um anzol feito com o osso do maxilar de um antigo deus que tinha morrido há muito tempo. Mas a coisa mais tenebrosa, a última aventura de Maui, aconteceu quando ele desceu até as profundezas do submundo, em busca de encontrar a imortalidade. Até aí parece uma história de aventura como qualquer outra. O detalhe sombrio é que pra conseguir fazer isso, ele teria que entrar no corpo de um ser gigantesco, a deusa da morte. Só que enquanto ele tentava realizar a façanha grotesca, já queria entrar por um lugar que a gente pode dizer que era extremamente íntimo, uma das aves que o acompanhava ri, acordando o ser que imediatamente mata o Maui esmagado, dando um trágico fim à trajetória do lendário herói e semideus, que foi marcante na cultura dos povos da região com mais ilhas do mundo. Mas enquanto o Maui do filme realmente foi inspirado em uma coleção gigantesca e bizarra de lendas, outra personagem do filme foi inspirada em outra pessoa, que é considerada Moana da vida real. A verdade é que nas lendas dos povos da Polinésia, Havaí, dos Rapanui e dos Maori, não existe nenhuma referência a uma personagem que se assemelhe à Moana em toda sua intrepidez e perseverança. O que não significa que ela não tenha tido uma inspiração real, que acabou motivando a sua criação, e até mesmo o seu design e habilidades. Estamos falando de Kala Tanaka, uma navegadora havaiana de renome mundial, que se destaca por suas habilidades náuticas e de cálculos de rotas. As habilidades de Kala, que é uma das melhores do mundo no que faz, vieram de seu pai, um experiente navegador que fez parte de uma equipe que fez uma viagem de mais de 4 mil quilômetros entre o Havaí e o Tahiti, em uma canoa ancestral no ano de 1976. Um ato que resgatou um espírito que estava adormecido e quase morto entre os povos tribais da Polinésia. A navegação de longas distâncias em barcos rústicos. Afinal, foi assim que as tribos, há mais de 20 mil anos, povoaram as milhares de ilhas onde eles vivem até os dias de hoje. E fazendo parte dessa herança histórica, e com o sangue tribal correndo em suas veias, está Kala Tanaka, que mostra que uma mulher pode desenvolver habilidades semelhantes às que a Moana mostrou no filme. Mas com certeza uma das habilidades mais poderosas da protagonista da animação de 2016 foi a sua capacidade de fazer com que um coração voltasse ao lugar onde ele sempre deveria ter ficado. O que nos leva à história sombria de Tefite e T.K., deusas da Terra. Quando a gente assiste Moana, fica claro que o grande antagonista do filme é T.K., o grande monstro de lava que simplesmente foi o responsável por banir Maui, mas que também era capaz de fazer qualquer coisa pelo coração de Tefite, a deusa que tinha criado simplesmente tudo, e tinha se deitado para descansar e se tornado uma grande ilha. E enquanto descansava, teve a sua coisa mais preciosa roubada por Maui, que desejava ter o poder absoluto da criação. Não sei se você pegou a referência, mas lembra que o Maui, na mitologia dos povos do Pacífico, também fez uma travessura com uma deusa que estava adormecida? Pois é, é exatamente essa a ligação. Como todos sabem, na verdade, T.K., o monstro irracional e aparentemente sem mente, era exatamente a mesma Tefite, só que desprovida totalmente de sentimentos. A gente pode dizer que, na verdade, T.K. era exatamente como Tefite era antes de desenvolver o seu coração, milhares de anos atrás. Ou seja, quando Maui roubou o coração da deusa, na verdade, ela voltou a ser o que ele realmente era no passado, um monstro sem mente e que destruía tudo o que via pela frente, trazendo destruição. E com a destruição vem a maldição, assim como estava acontecendo com as ilhas e o povo de Moana. E com a maldição, eventualmente virá a morte. A verdade é que Tefite e T.K. são dois lados da mesma moeda, onde a morte e a vida habitam no mesmo espaço e até no mesmo corpo, fazendo com que a criação e a destruição aconteçam, de uma forma ou de outra, de acordo com o humor ou a existência ou não de consciência, por parte de quem realmente tem o poder para fazer qualquer uma das duas coisas. É possível ver que o corpo de T.K. é simplesmente oco, tendo dentro dele nada além de lava derretida. E em seu peito existe a espiral, indicando o espaço onde deve ficar o coração que vai dar a ela a sanidade e os poderes opostos de criação e vida. A verdade é que Tefite ainda era T.K., mesmo depois de deixar de ter o seu corpo coberto de lava incandescente e passar a ser coberto de plantas e flora. Caso em algum momento ela perca seu coração de novo, ela vai mudar a sua aparência, se tornando totalmente irracional e focada em matar e destruir. O que representa bem o conceito da dualidade e de como a luz ao mesmo tempo que ilumina também sempre vai criar as sombras. A aparência simplesmente demoníaca do ser capaz de dar a vida é algo que pode causar calafrios em qualquer um. Só de pensar na possibilidade de que as duas coisas tão diferentes podem ser ao mesmo tempo tão próximas. Essa é a verdade por trás da história por vezes tenebrosas que originou o filme Moana. Comenta aqui embaixo se você conhecia esses fatos bizarros que envolviam um dos maiores sucessos da Disney. Se inscreva no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, valeu! E aí 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 E aí